Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes, é sempre um prazer e boa honra contar com a sua audiência e tá todo mundo aí dizendo que a saída do presidente a Moscou foi um grande erro, foi um erro enorme, eles tão falando ele não deveria ter feito isso porque foi no momento errado, na hora errada, falou coisas erradas, então o pessoal tá criticando muito, né? Eles disseram como é que o presidente pode ir lá e dizer que nós somos solidários a Moscou, somos solidários a causa deles aqui, como é que ele pode dizer que tá feliz com isso e tal? E eles falaram, não o que eles tão dizendo como crítica, o Brasil não está tomando uma postura neutra, o Brasil tinha que seguir uma neutralidade e tal, a neutralidade é quando você visita os dois lados e não apenas um, a gente tem que ter muito cuidado com isso porque a gente pode estar fazendo parte aí de uma movimentação que a gente não entendeu exatamente qual que é, fazendo parte da estratégia de Moscou, então a gente tem que tomar muito cuidado, né? E quando o presidente diz que nós somos solidários a questão de Moscou, tá tomando partido, então não pode tomar partido e tal. Então, pessoal, é engraçado, né? Porque a gente tem uma Constituição e a nossa Constituição sempre nos orienta no artigo 4º em relação à maneira como o Brasil interage internacionalmente. A gente tem ali 10 preceitos, né? O artigo 4º da nossa Constituição tem 10 incisos. O primeiro fala sobre a independência nacional, o segundo fala sobre a prevalência do direito dos homens, terceiro, a autodeterminação dos povos, ou seja, cada povo faz o que quiser, a ideia de não intervencionismo, a igualdade entre os estados, a defesa da paz, a solução pacífica para os conflitos, a recusa de toda forma não republicana de ação, a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e por aí vai. Então o Brasil tá fazendo o papel que sempre fez, né? E aí é muito engraçada essa crítica, por quê? Quando vem aqui ao Brasil o diretor da CIA, depois o conselheiro de segurança nacional e depois o secretário de Estado liga para o Brasil e fala aí Brasil, eu quero que vocês fiquem do nosso lado e tal, não sei o que, não sei o que. Aí os caras falam, ah, Brasil é subserviente dos americanos. O Brasil abaixa a cabeça para os americanos e faz um alinhamento automático, né? Tudo que os americanos falam, os brasileiros falam, sim, sim. Então o pessoal, quando o Brasil tá relacionando com os americanos, eles falam, ah, o Brasil é subserviente, é um império americano, não sei o que. Aí o Brasil demonstra autonomia, né? Porque se fosse subserviente não tava indo lá a Moscou. Aí o Brasil demonstra autonomia, eles falam, absurdo, como é que ele vai lá nesse momento, tá? É a época aí de tensão na Europa, inclusive, atualização pra vocês, ontem a gente teve a notícia de que o pessoal de Moscou tava retirando o efetivo ali próximo da região que cruza com o outro país, né? Vizinho. E eu falei pra vocês, tem que tomar cuidado, isso aí pode ser só uma tática assim, né? Uma fachada. E hoje a gente vê, né, que a organização do Tratado do Atlântico Norte diz que Moscou continua mobilizando o seu efetivo ali na margem do país ali com o vizinho, né? Então vamos ficar de olho porque a tensão não caiu completamente como se havia imaginado antes, né? Então tá todo mundo falando que foi um erro. Mas quando o pessoal vê, né, essa autonomia, claro que eles vão dizer que tá errado e tal, né? Agora, nessa conversa em que o presidente brasileiro teve com o líder lá em Moscou, foi muito interessante porque o líder de Moscou, ele trouxe alguns dados curiosos nessa conversa. Ele falou, apesar de todas as limitações com a crise sanitária que começou em 2020, nosso comércio bilateral registrou uma alta de 87%. Você acredita nisso? Sabe o que que acontece, pessoal? O Brasil, ele ficou ali meio isolado porque países como a Alemanha, como a França, estão dizendo que não querem fazer business com o Brasil porque o Brasil não respeita a sua vegetação. Aquela história sempre, né, pra proteger a agricultura local. Então o Brasil teve que achar um caminho. Não só um caminho para continuar estabelecendo um comércio com a Europa, mas um caminho também para poder receber os fertilizantes, né, os insumos para a fabricação dos fertilizantes que é fundamental para a nossa agricultura. E aí o líder lá em Moscou falou, né, que o Brasil é o principal parceiro comercial deles aqui na América do Sul. Então isso aí é muito importante para eles e é importante para nós também. Além deles tratarem sobre questões de biossegurança, defesa, ciência, tecnologia, energia, agronegócio, o assunto mais importante que foi tratado, não a questão da instabilidade na Europa, mas o compromisso de que Moscou vai continuar mandando para nós os insumos para a nossa produção de fertilizantes. Isso é fundamental não só para o agronegócio brasileiro, mas para a economia brasileira. Então o ponto alto dessa conversa vai ser a confirmação da compra da unidade de fertilizantes nitrogenados da Petrobras que fica em Três Lagoas pelo grupo que é lá de Moscou chamado Acron. Então isso aí foi um negócio muito importante que o pessoal está deixando de dar atenção. Sem falar nisso também, a gente tem ali uma relação muito importante na área do comércio da nossa proteína animal. A gente viu que o Dragão Vermelho do Oriente deixou o Brasil na maior furada quando falou que não queria mais a nossa proteína animal porque estava com problema lá. E nesse momento Moscou falou, não, não tem problema, a gente compra. Então eles compraram 300 mil toneladas de carne brasileira, 200 mil toneladas de carne bovina, 100 mil toneladas de carne suína e garantiram aí para a gente essa exportação. Então isso é muito importante porque o Brasil não pode ficar só dependendo do relacionamento com os americanos e tem que demonstrar sim a autonomia dentro dessa história. E aí, obviamente, o presidente fez o test drive lá e pôde apertar a mão, como você vê na capa do vídeo, e conversar mais próximo, não naquela mesa com 6 metros de distância. E aí, pessoal, lembrando a vocês que ontem à noite eu publiquei o meu artigo semanal na Gazeta do Povo. Toda terça-feira à noite eu publico lá. E ontem eu tratei exatamente disso, da questão genética, do motivo pelo qual o presidente francês e o primeiro-ministro também, o primeiro-ministro, na verdade, o chanceler alemão, que é o Olaf Scholz, ele decidiu, tanto o francês quanto o chanceler alemão, decidiram não fazer o test drive lá por questões ali de segurança genética. Então, eu fiz um artigo sobre isso na Gazeta, o link está aqui embaixo. E para você ler, você tem que assinar, mas vale muito a pena porque você vai poder ler não só os meus artigos, mas artigos de grandes expoentes do jornalismo nacional, como Lacombe, Fiúza, J.R. Guzzo, Alexandre Garcia, Constantino e por aí vai. Link aqui embaixo, ok? Primeiro link aqui embaixo é o link do Instagram, no Instagram você tem aulas todos os dias gratuitas lá, vale a pena, dá uma olhada lá. Então, peço encarecidamente, todos vocês que estão no YouTube, sigam-me no Instagram e você também está convidado a assinar a Gazeta, ok? Então, o pessoal reclamando, né? Poxa, mas um erro e tal, erro aos olhos de quem, né? E aí, outro erro que eles falaram, Ah, o presidente fala tanto contra o socialismo, participou de uma cerimônia em homenagem aos efetivos socialistas que foram tombados ali, né? O memorial do soldado desconhecido. Esse pessoal parece que é cínico, né? Esse pessoal é cínico. Por quê? Como é que a gente teve a situação de Moscou no segundo grande conflito mundial? Os Estados Unidos estavam ao lado do governo de Moscou lutando contra o bigode nojento lá da Alemanha, ok? Então, foi um trabalho unido, né? Entre americanos e o pessoal de Moscou que conseguiram derrubar o governo da Alemanha daquela época. Então, quando você olha os dois grupos que estavam em litígio nesse segundo grande conflito global que durou de 40 a 45, 1940 a 1945, de um lado você tinha os aliados. Quem eram os aliados? Aliados eram os Estados Unidos, Inglaterra, França e Moscou. Do outro lado você tinha a Alemanha, Itália e Japão, ok? Então, assim, esse pessoal acha que a gente não sabe a história, né? Quem que o presidente está indo lá homenagear? Está indo lá homenagear o pessoal de Moscou que estava lá no conflito contra o nojento da Alemanha. Vocês vejam como é que eles tiram os outros como bobos, né? Acha que todo mundo é bobão, que vai ler essas coisas e vai falar É, realmente, foi só um erro, está tudo errado, foi um grande erro, um erro muito problemático, um problema estratégico. Realmente, pessoal, não tem nenhum santinho nessas relações internacionais aí, nessa geopolítica internacional não tem santinho. Mas o Brasil não pode falar, não, só porque eu sou amiguinho dos americanos eu não vou conversar com o pessoal em Moscou, né? E é aquela história que eu disse, quando o Brasil conversa com os americanos Ah, você abaixando a cabeça para o americano, faz tudo o que eles mandam, alinhamento automático. Aí, quando o Brasil conversa com Moscou, não, mas não está na hora de fazer isso, né? Dessa forma, não está sendo neutro, tem que ter neutralidade, não pode homenagear o cara que você diz que é contra. Cuidado com essa espuma toda aí, tá, pessoal? Então, fica o convite para você clicar aqui embaixo, me seguir no Instagram, receber mais de uma hora de aula gratuita todos os dias. E também, você assinar a Gazeta do Povo para ler o meu artigo especial sobre a espionagem genética e por que o francês e o chanceler alemão não quiseram fazer o test drive lá, ok? Um forte abraço para vocês, um excelente dia, fiquem com Deus, examinem todas as coisas e retem que é bom. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho